A ginecoma-se é super comum na adolescência. Ela comete cerca de 70% dos adolescentes, exatamente porque nessa fase da vida há uma grande alteração hormonal no corpo do menino, né? Podcast Entrevista Nacional. Acompanhe, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Edileia Martins e no podcast de hoje eu falo sobre ginecomastia, que é o desenvolvimento anormal de mamas em meninos. Sobre este assunto, eu converso com o cirurgião e especialista em ginecomastia, Wendel Ugueto, que nos conta que essa condição costuma aparecer na adolescência e que fatores como a hereditariedade e a obesidade podem contribuir para que essa ginecomastia cresça excessivamente. Sobre as causas e o tratamento, confira agora em nosso bate-papo. Vamos ouvir. Então, vamos começar dizendo para os nossos ouvintes o que é ginecomastia, por favor, doutor. O que é ginecomastia é o aumento anormal da glândula mamária no homem, né? Porque é normal o desenvolvimento de glândula nas mulheres, mas no homem isso não é normal. Então, isso é considerado uma doença que se chama ginecomastia. Certo. E aí, normalmente, né, os hormônios causados mais por isso, né, podem causar esse aumento anormal das mamas nos meninos, é isso? Então, qualquer tipo de oscilação hormonal, que basicamente faz com que o hormônio masculino caia e haja um aumento no hormônio feminino, vai estimular a glândula mamária, que existe, porque todos nós temos glândula mamária, porque todos nós somos mamíferos, né? Então, aquela glândula mamária pequenininha no homem ou no adolescente, ela começa a se desenvolver. E a ginecomastia, ela é super comum na adolescência. Ela comete cerca de 70% dos adolescentes, exatamente porque nessa fase da vida, há uma grande alteração hormonal no corpo do menino, né? E essa alteração hormonal vai culminar com ginecomastia. Certo. Então, é um problema que pode acontecer com qualquer menino, né? Trata-se de um aumento excessivo das mamas, né? E até chega a ganhar um contorno meio feminino, é isso? O contorno, muitas vezes, é feminino. Isso vai levar a alterações psicológicas importantes e severas. Isso. Aí que tá, né, doutor? Acho que prejudica aí, com certeza, a autoestima e a motivação, não é isso? Não, com certeza. E essa daí é uma questão de muita preocupação, não só dos adolescentes, mas dos pais, né? Das mães dos pais, desses adolescentes, que acabam levando o paciente, né? A um pediatra, a um embiatra, quando tem condições. Isso é um motivo muito grande de consultas médicas, né? Então, como que funciona? Como que começa essa ginecomastia? Sim. O menino, na fase da puberdade, por volta dos 12, 13 anos, começa a produção do hormônio masculino, que é a testosterona. Nessa fase, começam a se desenvolver alguns caracteres sexuais masculinos, né? Então, a voz começa a mudar, começam a nascer alguns pelos, e nessa fase que pode começar a dar ginecomastia. Ela normalmente vai começar com um nódulo endurecido, como se fosse uma pedrinha mesmo, dura, dolorida, embaixo do mamilo, embaixo lá da areola, que é aquela parte escurinha do peito, né? É nesse momento que os pais têm o medo, né? De poder ser alguma coisa pior, como um câncer, e acabam procurando ajuda médica. Então, passado essa fase inicial de dor, né, a ginecomastia, ela tende a se estabilizar por alguns meses, e na grande maioria das vezes, ela desaparece. Ah, então ela desaparece. Eu diria que assim, ó, 70% dos adolescentes vão ter algum grau de ginecomastia, e desses que tiveram, mais de 90% desaparece. Tem alguns fatores que vão fazer essa ginecomastia crescer muito. Quais? Como o hereditário genético, ou como a obesidade. Porque além da glândula mamária crescer, cresce gordura junto. E esse aumento da gordura também estimula a produção da glândula. Então, a obesidade na adolescência ou puberdade, é um dos grandes fatores que induzem a ginecomastia. Olha, então, mais uma questão aí pra gente ficar de olho, né, com relação à obesidade, né, porque é uma questão que pode desenvolver, então, a ginecomastia, é isso, né, doutor? É, além de todas as outras alterações, né, a saúde, né, a ginecomastia vem bem acompanhada. Olha, e aí como é que faz o diagnóstico exato mesmo, né, porque, de repente, o pai, a mãe ou a própria jovem, né, o menino olha e fala e pensa que é outra coisa, pensa realmente, como o senhor até mencionou, que pode ser um tumor. Como é que faz exatamente o diagnóstico pra saber o que é exatamente? É, isso, de fato, é um dos maiores motivos de preocupação dos pais nessa fase da adolescência. O mais importante é conhecer que existe ginecomastia, saber que isso é super comum nos meninos, e que a maioria, praticamente todos, vão ter, e que é autolimitado. Então, o diagnóstico é clínico mesmo. Se for no médico, o médico vai fazer a palpação, teoricamente, você nem precisa de ultrassom, não precisa de mamografia, não precisa de exame de imagem nenhum. Então, apenas um exame clínico, palpando, a gente já faz o diagnóstico de ginecomastia, e o mais importante, a gente consegue orientar de forma adequada o adolescente e os pais. O tratamento nessa fase é observação. Não existe nem indicação de cirurgia no primeiro momento, e muito menos indicação de medicações. E tem um tempo pra esperar, pra ver se é ou não, se é reversível, porque ele pode mudar com o tempo? Aliás, essa é a primeira pergunta, né? Isso pode mudar com o tempo, ou realmente precisa de cirurgia pra sair do corpo? Como é que é exatamente? Como é que funciona? Essa pergunta é muito importante, viu, Dileia? Porque a ginecomastia, ela tende a desaparecer em até um ano e meio. Quando ela não desaparece em um ano e meio, perdeu a chance dela regredir, e ela vai ficar pro resto da vida. Então, por que acontece isso? Porque no começo, a gente produz uma glândula mamária inicial, ela é imatura, ela pode regredir. Passado um tempo, a arquitetura anatômica dessa glândula mamária, a estrutura dela muda. E ela muda pra uma estrutura mais fibrosada, muito parecida, muito parecida não, exatamente igual a glândula mamária da mulher, especializada na produção de leite. Então, entre eu ter uma glândula mamária imatura, até ter uma glândula mamária totalmente formada, o tempo é de um ano e meio. Ou seja, se ela não regrediu em até um ano e meio, ela não vai regredir mais, o adolescente vai levar essa ginecomastia pra vida adulta, e se ele se incomodar com a estética, a indicação pra isso será cirúrgica. Então, assim, há uma regressão, há uma regressão das mamas, né? E é mais precisa desse tempo pra ver, pra esperar, de um ano e meio. É, eu diria que 90% das vezes regride. Então, na grande maioria, a ginecomastia inicia e ela desaparece. Da mesma maneira que ela aparece, ela some com o tempo. 90% das vezes. Entendi. Vão existir aqueles 10% que não vai regredir e que vai levar pra vida adulta um tecido mamário, uma glândula mamária, que é muito semelhante ao tecido mamário feminino. E aí, o tratamento vai ser a remoção cirúrgica caso o paciente se queixe da estética. Certo. E enquanto nesse tempo, né, de um ano e meio que ainda está se observando, existe algum remédio ou não? Existe, mas a gente não dá pra adolescente. Esses remédios, inclusive um deles é usado no tratamento do câncer de mama. Esses remédios são bloqueadores hormonais. Então, quando é um adulto que começou uma ginecomastia, por algum outro fator, que não adolescência, né, já é adulto, no adulto eu dou medicação. Agora, no adolescente, a gente evita pra não alterar a formação dos outros caracteres sexuais masculinos. Não atrapalhar o resto do desenvolvimento. No adolescente, a gente não dá remédio. Então, a gente só observa. E aí, existem aqueles casos severos em que a criança ou o adolescente estão sofrendo bullying na escola, com os amigos, e a alteração psiquiátrica, que psíquica é tão grande que a gente indica a cirurgia. Então, é no caso de pegar uma criança de 12 anos, 13 anos, que tem um grande componente psicológico envolvido, a gente acaba operando. Olha, e é uma coisa que realmente acaba incomodando a vida desses meninos, né? Eu sei, por exemplo, de meninos que, pra jogar bola, né, por exemplo, aí eles reclamam, né, que além de serem grandes, né, o suficiente pra balançar, né, quando eles estão lá, caso eles corram, e aí, às vezes, isso traz um... Atrapalha tanto ele como, né, lá jogando bola, como também na vida dele, o sentimento dele como menino, não é isso? São crianças que, normalmente, são retraídas por si só. Chegam aqui no meu consultório, às vezes, tá aquele calor insano, tá quente, e eles de blusa, moletom, pra esconder. Adotam uma postura de jogar o ombro pra frente, ou seja, isso vai levar a uma deformidade torácica, né, da postura lá pra frente. Então, são pessoas que são tímidas, ficam retraídas, querem se esconder da sociedade, não vão fazer esportes, não vão jogar bola sem capisa, principalmente, não vão fazer atividade física e ficam escondidos, né? Então, a ginecomastia não é só uma alteração estética, mas ela acaba sendo uma alteração psicológica muito grande. Verdade, né? E, assim, como o senhor falou, né, ela pode ficar, continuar mesmo, pode não, durante esse um ano e meio, ela pode continuar. Mas e aí, pra ele fazer a cirurgia, o adolescente, ele tem que esperar uma certa idade pra poder fazer a cirurgia ou ele já pode fazer ainda na adolescência? Enquanto o componente psicológico é muito importante, a gente indica a cirurgia, tá? Então, quando tá fazendo sequelas psicológicas sérias e graves, mesmo sendo uma criança de 11, 12, 13 anos, a gente acaba indicando a cirurgia. Caso o paciente, a criança, né, o adolescente, não tenha tanto problema psicológico e tenha paciência, né, de esperar e consiga esperar esse um ano e meio, dois anos, ela regredir, perfeito. Mas quando o apelo psicológico é muito grande, a gente acaba indicando a cirurgia porque a gente tira, de fato, o problema, resolve o problema do adolescente. É, né, porque muitas vezes esse jovem, né, ele pode deixar de ir a uma praia, ele não tem mais coragem de tirar a camiseta, de usar roupas, né, muito mais justa, dependendo do caso. Acho que é isso, né, se ele tem esse problema, ele deve buscar um auxílio de um especialista pra ele não passar aí todo esse constrangimento, não é mesmo, doutor? Não, e é uma fase que essas relações interpessoais são super importantes, né, é uma fase que a criança tá se aflorando. Então, não só relação interpessoal, mas como prática de esporte, socialização, né, isso é muito importante. Com certeza. E assim, se durante esse período, né, que tá aí se esperando, né, e talvez não tenha tanto problema, tem um, como, por exemplo, dá pra ter hábitos mais saudáveis e isso ajudar, como é que a gente pode fazer, né, durante esse tempo em que tá se esperando? Normalmente, normalmente é um paciente que tá crescendo, né, então só um fato de ter o crescimento corporal, isso já vai proporcionalmente reduzir o volume da mama, porque ele cresceu o resto do corpo. Uma coisa que ajuda muito também é o emagrecimento, porque a glândula mamária, ela tem um componente mais duro, mais nodular, que não muda emagrecendo ou não, mas ela tem sim um componente gorduroso que se você emagrece, ela reduz um pouco, então você também consegue disfarçar, né, a ginecomastia. outra coisa, adotar posições e investimentos que disfarçam um pouco a ginecomastia e esse adolescente se sinta mais à vontade. Só que na grande maioria das vezes, você não precisa fazer nada, não precisa tomar remédio, não precisa fazer dieta, não precisa fazer atividade física, porque ela desaparece sozinha. Tanto que essa ginecomastia do adolescente, a gente chama de fisiológico, que significa que é normal do corpo, então é pra todo mundo passar por isso, né, então na grande maioria das vezes, ela vai regredir sem você fazer nada. Perfeito, então, doutor Lendo. Que legal, né, o importante é que eles saibam que existe, né, essa questão da ginecomastia e que não precisa aí também, né, ficar tão desesperado. Há um tempo, né, pra ver se vai regredir ou não, e se não, pode se recorrer a uma cirurgia, é isso, né, doutor? Basicamente é isso. Olha, muito bem. Tem mais alguma coisa que a gente deve comentar aqui, que seja importante, doutor Lendo? Olha, eu acho que a conscientização é mais importante e saber que a ginecomastia, apesar de ser uma questão estética, ela é considerada doença pelo hall da ANS, né, Então, tanto os planos de saúde quanto o SUS cobrem essa cirurgia pelas alterações psicológicas que elas causam. Então, se você tem um adolescente, uma criança, ou mesmo um adulto que estão sofrendo psicologicamente ou mesmo fisicamente, né, pelo tamanho das mamas, o SUS ou o plano de saúde cobrem também. Certo. O senhor recebe muitos jovens aí com esse problema, doutor Lendo? É, aqui no meu consultório eu diria que mais da metade dos pacientes que eu atendo são homens com ginecomastia, né, não só adolescentes, mas homens também que tiveram na adolescência e levaram para a vida adulta. Então, a minha rotina é atender bastante desses pacientes. E aí, quando acontece essa questão dos homens, né, quando eles chegam aí, é mais traumático para eles? Como é que é a relação adolescente e homens já formados? Ah, sempre, todos eles têm a mesma história. Todos eles sofreram na adolescência bullying, né, dos amigos, amigos em teatro, né, sofreram bullying e sempre se queixavam do aspecto. Então, sempre se esconderam, sempre usaram roupas largas, uma vestimenta com bolso na frente para disfarçar as mamas, sempre a mesma história. Todos eles trazem deformidades esqueléticas, sempre trazendo um outro para frente. Todos eles trazem as mesmas características, né? E aí, quando a gente opera, isso que é interessante, né, ou quando a gente trata com medicação, quando dá, ou quando a gente opera, esse paciente, ele muda totalmente o jeito dele de ser e de interagir com o mundo e com as outras pessoas. O fato de não ter mais mama, você consegue estufar o peito, jogar o ombro para trás, então isso dá também um aspecto da pessoa ser muito mais corajosa, entusiasta, autoconfiante, isso melhora todos os aspectos da vida, né? Vida de relacionamento, seja ele amoroso, seja no trabalho, então é uma cirurgia que é simples, a gente faz em uma hora e meia, duas horas de procedimento, uma recuperação que você não precisa se ausentar do mercado de trabalho ou da escola, dá para fazer muito rapidinho, em quatro dias você está dirigindo, trabalhando, e uma resolução imediata do problema, que é simples de resolver. Bacana, e exatamente, consiste exatamente como? A cirurgia em retirar a glândula? Como é que é exatamente? A gente tem que basicamente retirar toda a glândula mamária excedente, o excesso dessa glândula, e tem pacientes que eu preciso também tirar a pele, então mamas muito grandes, eu tiro glândula e pele. Tem pacientes que tem mamas médias, que eu não preciso retirar a pele, e com uma incisão de um centímetro, a gente retira a glândula mamária. Essa pele encolhe, vai para a bolsação, e o tórax fica com o aspecto normal. Tá aí, então. É isso, né, doutor Wendel, mostrando aí para os nossos ouvintes que esse é um problema que existe, né, em muitos homens, principalmente se desenvolve na adolescência, e se está aí passando por essa situação, não se desespere, né, tem jeito, tem que aguardar um tempo, mas também tem cirurgia que pode curar. É isso, né, doutor Wendel? Exatamente isso. Tá bom, então. Quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Ah, eu gostaria de agradecer muito, né, muito contato mesmo, a oportunidade de falar com vocês, e é isso. Se tiver ginecomastia, vocês já sabem que não é o fim do mundo, que não precisa se desesperar. Certo, e que bom também que tem tratamento pelo SUS, né, isso, isso é bom a gente frisar aqui, né, que tem tratamento pelo SUS, que o SUS também pode ajudar aí você a se recuperar dessa questão da ginecomastia, né, doutor Wendel? Com certeza. Valeu. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade, doutor Wendel. Foi um prazer imenso falar com vocês. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau.